O dia que eu fui na sala de cinema mais chique! Sabe aquele cinema que ao invés de você ficar sentado naquelas cadeirinhas, você fica deitado numa caminha? Gente, tem champanhe, tem tudo que vocês podem imaginar da riqueza aqui que eles servem nesse cinema. E eles servem pra você dentro da sala do cinema. E o preço vocês não vão acreditar. Então já deixa muito like, se inscreve aí se vocês querem saber quanto a gente pagou no ingresso. Gente, olha isso! Isso aqui é só a sala de espera. Olha a naipeseira do moleque. Tá todo o Nicolas Cagezinho. Olha só como é por dentro. É aquelas caminhas e cada caminha tem a sua mesinha toda chiquetosa pra você comer sua pipoca, seu chocolate, beber sua champanhe. Olha que delícia poder assistir o filme deitadinho. Essa poltrona é tão confortável que eu acho que dá até pra morar aqui dentro desse cinema. Comenta aqui se você ficou com vontade de ir nesse cinema e já marca o arroba que vai com você.